A CIDADE NO BRASIL O protagonista desistiu ao arranque da exploração mineira das espíritas alentejanas. O arranque é simbólico, mas assinala-se uma nova era em Aljustrela. O subsolo extrai-se novamente minério, zinco, cobre e chumbo que fazem das espíritas alentejanas um projeto com solidez. Uma vez que tenha a sua velocidade por zero, vai estar a produzir na ordem de 160 mil toneladas ano de concentrado zinco, com mais 37 mil toneladas ano de concentrado chumbo, um milhão de onças de prata. É um projeto significativo em qualquer parte do mundo. O investimento rondou até agora os 118 milhões de euros, vai criar 220 postos de trabalho diretos, 450 indiretos. Os preços nos mercados internacionais dão alento ao setor. A extração de Aljustrela tem como mercados prioritários a Espanha e a Suécia. Aproveita-se a bolha económica internacional para reabrir uma mina. Investem-se 118 milhões de euros na indústria extrativa porque o dólar está em baixa e o preço dos minérios em alta. Mas moderada porque o investimento é de alto risco. Porque o minério da Aljustrela tem um conteúdo metálico mais baixo do que outras operações dentro do grupo. Mas contamos com as tecnologias novas que foram estabelecidas aqui, através de um investimento significativo. A mina vai produzir 80 mil toneladas de concentrado zinco por ano. O plano de investimento prevê 700 postos de trabalho e uma exploração de 10 anos. Aproveita-se a bolha económica internacional para reabrir uma mina. Investem-se 118. 300 pessoas entre mineiros e familiares reivindicaram à porta da residência oficial do Primeiro-Ministro uma solução para retomar a atividade das minas de Aljustrela. A Landing Mining, proprietária das minas de Aljustrela e de Neves Corvo, anunciou, entretanto, em Comunicado ter concluído um acordo de fusão com a empresa canadiana Adbay para garantir a exploração dos espíritos alentejanos. Alentejo Adeus, ó meu lindo amor Bom, embora vou... Bom, embora vou...